olá pessoal viajar mudar tudo hoje estou aqui no ponte orlando pra mostrar pra vocês galerinha uma loja que tem me pedido muito aí no canal é isso aí quem quer conhecer galerinha a tommy hill feiger ou tommy raifelger do jeito que vocês quiserem galerinha vou mostrar tudo pra vocês mas antes de um tapinha no like aí gente vocês dão um tapinha no like que eu tô merecendo vamos lá vamos entrar e vamos ver tudo que tem de barata e nessa loja porque esta loja é o outro é dos outros é vamos lá aumenta o limite do cartão e vem comigo vamos lá pessoal vamos entrar aqui na tommy da ponte orlando fica aqui na na internet no drive tá esse lugar aqui chamado ponte orlando pessoal é um lugar que tem muitas lojas é muitos restaurantes vale a pena conhecer ainda mais se você vier aqui né dá uma olhadinha aproveita já dá uma olhadinha na loja vamos entrar olha aí de 30 a 70 por cento de desconto será que tem isso mesmo vamos conferir lá não entrando em 321 a loja não é muito grande tá gente não é igual a loja do outro é que não tá vamos começar olha aqui tem umas camisetas tá femininas por 999 olha aí o preço dela era 34 99 tem aqui também cinza embaixo ó qualquer uma dessa 9 99 achei barato né gente tá bem acessível esse preço não tá deixa eu ver isso aqui vocês estão ó tem cinza também e tem ali a rosinha tá bom aí eu preciso pra vocês e aí eu deixo aqui algumas coisas ó no manequim vamos ver que tem várias camisas ali em promoção são aquelas camisas comprida tá vendo de amarrar parece um camisão por 19 99 meninas ó eu gostei dessa chegando a xadrez aqui nem farmazinha né de amarrar e é um tecido bem fininho bem bonita mesmo na vermelha olha só outra coisa bonita também um xadrezinho de azul só que é de manga comprida né pessoal tem que ser com um dia mais fresquinho mas por 1999 tá valendo né olha aí vários outros modelinhos aqui estampas tem nosso marinho só me pergunta onde eu acho que a menina né feminina tá aí ó aqui na tona e da ponte ornanda 1999 olha as coisas que temos tem assim quando de amarrar em baixo venda e ver que mais que tem aqui para as meninas e depois eu vou mostrar a parte dos meninos vamos ver e também tem umas calças jeans gente eles colocaram 19 99 deve ser o preço da camiseta mas eu tô achando cara essa camiseta por 19 99 acho que é o preço da calça olha aí aquela calça toda cheia de pontinha eu particularmente particularmente não gostei mas pegou né estou mostrando pra vocês eu gostei assim eu gosto ó essa loja que vocês têm me pedido muito pra filmar eu eu vinha nela quando eu quando eu vi me acostumava vim visitar ornão é o que que eu posso falar pra vocês sobre a minha experiência nessa loja é uma loja gente que ela tem menos bem menos coisas que lá na lá no outro lente tá se você der sorte de encontrar alguma coisa do seu tamanho aqui você vai fazer uma boa compra e ó qualquer coisa dessa hora aqui por 29 99 tem vestido parece que tem macaquinho então o preço é melhor que o com certeza com certeza só que assim é difícil você encontrar numeração entendeu olha só por incrível que pareça meu número um macaquinho jeans adoro macaquinho jeans por 30 dólares né a barata então mas em vez que quando eu vim aqui com a produção olha que esse vestidinho ele é mula manca tá vendo só de um lado uma graça ó nós também por 30 dólares olha qual é o preço dele 109 dólares quando eu vim com a produção aqui a gente tinha muito problema em achar tamanho para ele de camisa entendeu porque tinha muito p e muito é ggg mas o número dele o número dele o ml era difícil de achar entendeu achei uma graça esse vestido aqui tá super valendo a pena também ó ele é de linha gente muito lindo ele é longuet por 30 dólares eu não compra um esse preço desse jeito aqui lá no outlet não acho não tem vestido de 60 dólares gente entendeu olha aqui olha que bonito esse aqui uma graça gente quem gosta de se vestir um pouquinho mais social vai gostar quer ver deixa eu pegar certinho aqui pra vocês cabedinho rosco olha que lindo esse vestido dá uma olhada olha socialzinho cor bonita olha o corte dele a costura é um creme um cap com azul marinho olha só adorei esse tipo de costura com esse bolso eu amei ele é um tamanho grande 16 só precisa ter noção meu número que é o 8 esse que é o número 16 então tá vendo se eu quisesse esse fio já não encontrar se no outlet já é difícil você encontrar não encontra todos os números porque não é loja de shopping imagina o que é o outlet do outlet entendeu só tem esse ó então se eu quisesse já não ia encontrar esse vestido também já vi vendendo dele lá no outlet estava caríssimo lá só tem um aqui ó com essa estampa acho linda essa estampa fazendo lindo tecido dele é maravilhoso ele tava caro lá e aqui tá por 30 dólares olha aí tá vendo só que ele é um tamanho grande o gi ó não dá em mim ai gente essa daqui eu tava de olho nisso aqui olha esse aqui tem meu número esse aqui é aquele que parece um é um vestidinho parece uma camisa tá vendo muito lindo ó estilo uma camisa com a manga comprida tá vendo olha que graça olha aí ele tem o cintinho tá vendo um tecido bem fininho olha o preço que ele era tá por 30 dólares aqui eu tô vendo aqui que tem o tamanho o m tem o que o m o p se fosse se quisesse um g já não ia ter então é você tem que dar sorte olha que bonita esse vestido gente olha que chique um vestido fino olha as costas do vestido apaixonei vestido de festa pessoal meninas tem até um drapeado atrás ele é longo amei este vestido por 30 dólares será aqui é um lugar de vestido aos vestidos aqui ó esse é um s tá vendo 30 dólares será que é lugar de vestido 50 dólares aqui então tem vários desses aqui vários e mais a encontra esses vestido nem com conta nisso porque lá no atlete se não vai encontrar o mais caro 40 50 dólares esses que são mais social entendeu gostando em pessoal olha a quantidade olha a quantidade olha lá 1999 que é um daqueles modelos com aquelas estampas lindo 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 gente esse aqui é um é um zero ppp olha quanto estava solicitado 129 está sendo vendido por 20 dólares coisa mais linda do mundo esse vestido tem assim só que eu não gostei muito dessa cor achei muito apagada mas para uma pessoa que seja morena fica bonita né tem até bolsa até as bolsas olha lá 1999 qualquer uma dessas tá aqui tem esses dois nessas duas estampas aqui eu não gostei não gostei não achei uma graça o vestido gente o deus do céu a produção da minha vai enlouquecer mas eu vou ter que achar uma coisa que foi ali olha aí outra aqui ó 1999 também que o efe coisa que tiver aqui vamos dar uma olhada olha aí a blusinha que linda essa cor muito linda mas entre comprar uma blusinha já vão no vestido mesmo preço né mas olha essa blusinha que linda a gente ela é de linha ó dá pra ver que de linha olha que linda a torre olha o detalhe aqui na manguinha super diferente tem assim listadinha e também tem branquinha olha que linda maravilhosa tá que são tamanho grande ó tem moletom também tem suéter achei lindo olha só que graça 20 dólares vamos ver vários tipos de bruxa de frio aqui qualquer uma 20 dólares você não é a como é seu nome patrícia aqui eu acompanho nos vídeos lá do brasil eu falei pra pessoa do rio de janeiro e eu assisto todos os seus vídeos eu falei minha filha se encontrar lá que eu vou falar com ela manda um beijinho então para o brasil você tá assistindo meu vídeo lá né toda hora vai aparecer lá no cadáver na nós já sua indicação e na boletão ainda não vai na folha então você vai gostar em comprei muita bolsa vale a pena para só vim passear aqui muito muito tá arrebentando tá bem então gente olha só quanta coisa legal aqui nessa loja eu tô gostando das coisas que eu tô achando aqui pra menina tô achando que tá tá valendo a pena dá pra comprar bastante coisa mais em conta que lá na lá no outlet só esse tamanho aqui é o xxl mas o que eu falo é o seguinte isso é verdade me vocês vão ver a dificuldade você encontrar o seu número entendeu em camisa mas se você der sorte olha só presente que fizesse dessas blusas eu não encontrar pra mim que só tô vendo tamanho xxl tá aí mas aí não acha uma coisa contra a outra né gente olha só daqui linda olha essa daqui fala pra mim isso não é lindo gente eu tenho tempo pra olhar é o ele o meu número é o m mas tudo bem né gente um pouquinho maior não tem problema amei essa blusa tá super valendo a pena tem várias aqui olha essa outra que gracinha olha essa cor gente olha azul e branquinha da lateral tem muito modelinho olha moletom por 20 dólares além desse moletom aqui ó na parte feminina tá muita coisa bacana engraçado né que a blusa tão mesmo preso dos vestidos porque olha aí a minha qualquer uma 19 99 olha o tanto de blusinha olha que gracinha aquela que é de linha linha bem fininha com a bolinha parece que tem outra por baixo e tá né azul marinha também tem na cinza achei uma graça olha aqui qualquer coisa que qualquer calça 19 99 tem tamanho grande que eu tô vendo aqui só basta se achar uma que você gosta olha aí ó achei bem bacana tem que procurar isso aqui é uma saia a gente a mim essa saia eu sou fácil de gostar da coisa mas olha que a gente não tem um abertão olha olha atrás super diferente minha cara que adoro coisa diferente gente tem muita coisa bonita que adoro essas calças assim também ó levinha social olha bacana nossa preta olha essa calça aqui é um tecido que brilha muito bonita bem diferente nem diferente então qualquer calça já pensou por dizendo ou não eu acho que botaram tudo 19 99 além olha essa blusinha que chique também toda de linha semelhançação né gente que no calor desse que tá aqui a gente não consegue usar nossa blusinha está muito quente assinando 6 ea pra cá traz bastante short olha que gracinha uma azul clarinha porque tá muito quente olha tem nesse tom azul marinho nesse tom no vermelho ó uma graça né essa vermelha adoro vermelho e azul marinho olha ali a filha também a pola por 1499 só só dessa daqui ainda tem aqui vermelhinha duas vermelhinha para contar histórias 4 rosinha tem uma p vamos ver uma p outra p outra é xxl ea 3p e uma xxl então se eu quisesse a rosa também já não ia ter fazendo com que o negócio é assim olha que linda essa aqui ó adorei o adoro sem a pola também tô vendo só pp pp tudo pelo tem uma m para contar a história da que eu gostei isso que é um negócio complicado aqui olha aqui gente 599 qualquer coisa daqui dessa hora olha que são calças parece que só número grande mas grande mesmo tá aí o número 16 número 18 vocês têm idéia meu número é 878 número grande 16 18 20 mas as calças são lindas só tá vendo então se a pessoa é bem magrinha ou então se a pessoa é bem cheinha vão se vão se divertir aqui entendeu porque é o que mais encontra são os extremos mas né a gente amei essa calcinha olha que linda a gente era 19 anos tá por cima eu acho que eu acho que tava aqui olha meninas você também dessa blusa eu vou levar eu vou deixar 5 dólares aqui dá em número 10 sei que vai dar na manzinha quase vou levar a misturada aqui de criança então com mulher tudo número 10 mas é muito lindo o que é um deles um dos anos gente deixa eu ver se é mais legal que eu acho aqui calça nossa maior também verde olha ali o que é mais infantil mesmo a peça parte 1 999 tá bom olha a quantidade olha que vinho é de frio gente mas o frio na estação a gente leva e guarda na verdade uma hora vai usar por esse preço tem que levar a maior zinho que já tiver passado frio na sua cidade aguarda para o ano que vem olha que coisa mais linda isso daqui se decidir olha a manguinha não é linda muito lindo adorei não tem amarelinho tem vários olha ali tem rosa o macaquinho que graças e macacão seus dias ó esse é um tamanho 8 mãe da manda qualquer coisa que por 9 99 a batata são as camisetas gente não acredita olha estamos aqui no rosa que bonita olha a quantidade olha essa que gracinha eu vou pegar uma para manda porque já tá pra começar a aula dela né é aqui na escola dela não tem uniforme gasta muito ano muita roupa aí as polos já são de 7 e 99 as camisetas 13 99 e as polos 7 99 a lei que gracinha olha que graça linda ó se que é um tamanho 12 14 só tem pouquinho né então é o que tá aqui tem que achar tá aqui achar o seu número e pegar entendeu muita coisa tem sainha também mas está vindo gostando nossa promoção qualquer coisa que também 13 99 olha aqui são moletom calça tá pessoal uma graça gente olha aí amarelinha tem até um brilho na lateral amarela tem essa outra cor aqui ó sai ai aqui também não é moletom essa daqui já é neg mesmo vem coisinhas pra viver 13 99 a gente vem aqui comprar para levar de lembrancinha olha lá vem até com a calcinha por baixo né bom para levar de presente olha aí as blusinhas para o bebezinho olha a quantidade olha 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 isso que graça olha gente vendo vale a pena né aí aqui também tem uma ara que eles colocaram casaco por 39 99 gente na época do frio isso aqui no fim do ano como sobe o preço olha a situação esse casaco é lindo olha casaco lindo se você é acostumado a viajar para frio lugares frio vem aqui olha por dentro como é o material super quentinho entendeu o casaco é uma coisa que não estraga né gente você guarda olha esse outro que você quer assim permeava aquele tecido em verbal amei esse aqui o número 4008 não vai dar o homem muito lindo olha atrás coisa diferente aqui hoje olha esse sobretudo e que isso gente que fica mais lenta olha por dentro ele tem um zíper que eu acho que se você quiser tirar essa parte ó isso aqui é para ele ficar mais quente tá vendo se você quiser você tira todo ele usa só como sobretudo se não tiver muito frio tá vendo e se tiver muito frio você vai colocar parte de dentro olha o botãozinho tudo o capo tudo você tira amei isso aqui não deu tamanho xxl só tem ele então né tá aí já não tem pra mim vamos ver tem já que tinha mais simples só que também tamanho menor olha essa aqui também que bonita é estampada com as cores ó bem quentinhos aqui até tem mais não sei os tamanhos mas tem bastante que são camisa 19 90 tem vários anos eu mostrei parecida com aquelas lá da entrada nem parecida tem toda branca não sei você que achei bonita diferente essa blusinha aqui não é ó eu gostei tem umas coisas diferente basta procurar olha aqui mas vestido por 29 99 excepção de linha nossa gente a luz aqui dentro é uma loja bem escura nem sei como vai ficar a filmagem foi que tem pouquíssima a luz aqui dentro achei escura vamos dar uma olhada aqui na parte 12 e vamos ver que é mais que a gente acha aqui são camisetas ou básica 990 olha o tanto de coisa lisa tá vendo azul verde estadinha qualquer uma 990 vamos começar uma olhada dos meninos nem tem para os meninos pequeninos né olha que tipo só 990 a camisa dá uma olhada olha a bebê olha isso gente tempos maiorzinha 70 tamanho 16 a cá que tem assim ó o tamanho é ele pra criança ó olha o olho olha a gente é aquela mulher bonita em tamanho 16 diz ó não fizé criança indo criança não é que adolescente com várias eu tenho que achar um aqui tá super barata olha só que linda essa aqui também no tamanho 12 14 olha bonita em tem várias dela aqui ó dá pra fazer uma comprinha boa que não dá a gente economizar olha que graça a polo por 9 em 99 várias cores aqui para os meninos só só que assim gente é o que tá aqui tá vendo não tem essa ideia dessa 10 da outra é uma duas da mesma e você tem que dar sorte que tem seu nome eu acho que compensa nem a economizar com que você vem aqui então uma meia hora que ele nem tem calça calça é uma calça meio social todos os tamanhos só foi bem bacana nós somos 99 essas colos quantidade de polo bermuda falei olha o tanto que tem que os meninos também ó no 7 e 99 agora vamos ver com os maiores a gente tem uma jaquete é de frio mas é fininho parece aqueles agasalha sem o nome desse material que é fino a gente faz educação física aí a turma não deixei lendo muita coisa de frio né na promoção vocês estão vendo né olha a quantidade de colete é masculino tá muita coisa de frio igual falei né gente que guarda porque tá valendo a pena olha azul que lindo é se você vir encontrar eu acho que super vale a pena e qualquer um aqui 39 99 só uma jaqueta de impermeável pra são paulo né jovem pela garoinha olha a gente quanto era olha 169 são lindas o que não é impermeável mesmo em várias delas a mesma coisa em procurar só o tamanho também 40 dólares os moletom só um só adulto o homem ó dá uma olhada se não é bonito eu achei não é lá em vários também tem com cinza tem com azul olha lá sabe que lindo ó a linda nós não tem 9 e 99 olha esse moletom se não é lindo menino olha lindo lindo esse é um l olha azul marinho pra mim esse aqui tá na parte dos meninos mas eu contarei usaria não é boa acho que alguém unissex isso aqui sabia só tá vendo l olha tudo l lxl tá em vários olha lá as camisas que tem que os meninos de manga curta 16 e 99 com que é uma daquelas que tentou mostrando pra vocês pessoal tem algumas calças também pra homem vendendo aqui ó 24 99 tá calças jeans está uma bagunça loja com calças jeans tem calças assim de cor achei bonita essa cor de calça diz mais escura aqui também tem uma só as coisas mais claras já bagunçaram que tem uma calça aqui com as calças dessa cor aqui ó o vinho aí acho lindo foi pescoço de uva eu acho linda que não acha olha essa cor isso não é parte masculina interessante né a gente de 1999 ó 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 só tem que achar essa aqui é uma então essa eu tenho que achar a geração são calças sociais 1999 ó mas social hora de brinquedas que tem várias aqui a calça jeans eu fiz uma prateleira e colocar tudo de 4 99 você tem que procurar se você acha alguma do seu gosto tem camiseta super barato 8 e 99 olhem qualquer uma que tiver que bonita é só olha que linda eu gostei olha que linda a gente gostei olha só esse verde eu gosto pouco e poucas estampas né só tem nessa mesa verde e essa com branca mas está valendo porque são bonitas aí onde tal vendo aí é que vocês têm que procurar a gente porque aí tem gosto para tudo tem gente gosta calça mais justa outro gosta de calça mais folgada o outro gosta de calça coisa mais alto o outro gosta mais baixo não é assim mas eu que a vida para ela acha que são as camisas masculina de manda cumprida 1999 tem essas distâncias aqui ó ó lá o ensino do jeito pra gente ver e aqui embaixo tem o cabide pra você está procurando o seu tamanho bem você procura aqui embaixo pega você tem bastante aqui às vezes acho bastante coisa né as camisas aqui o tecido são fininhos são bons ó bonitas aqui esse xadrez e estampas olha gente a produção tem uma com essa estampa que eu acho que faz tempo que ele tem gente faz tempo e minha camisa nunca que acaba olha o preço que era 64 99 agora tá por 19 99 olha qualquer uma deles olha que essas calças qualquer uma por 14 e 99 olha a quantidade cinza verde vinho preta de qualquer um se achar aqui que servir você for do seu gosto entendeu qualquer uma por 14 99 que bem legal procurar bastante coisa aqui e procurar olha mais também aqui a camisa olha só bonita não é gente esse aqui é um m ó olha que linda então xs acho linda se que ela passa de vinhos né acho que tem a cinza é mais forte nem que la doce então eu acho muito forte então com o amarelo muito forte né o amarelo que você gostou isso aqui tão chique de sair à noite nossa preta ó dá uma olhada parece um é um preto mas ele é o lado do jeans mas não é linda gente não ele muito barato se encontrar a camisa aqui do seu número dá para você fazer uma boa economia quem gosta de usar a camisa de manga comprida né os meninos olhem olha que bonita com o social gente achei muito linda essa camisa todas de manga comprida tá menos ó bom olha que bonita azul com branco você vê direitinho a gente eu espero que sim tô tentando filmar com o maior cuidado aqui mas é que a luz não é muito boa tô gostando muito da iluminação agora que tá mais perto aqui ó da vitrine e aqui tá mais clarinho olha que linda essa daqui também 19 90 essa branca bonita né que também tem uma cor só vamos ver só com uma listinha branca bonita social muito bonito também essa camisa todas elas nem gente todas elas são bonita e tecido bom a qualidade é ótima nem que a gente já conhece não conhece sabe que eu tô falando quem já usou olha essas calças por 1499 olha aí olha aqui embaixo azul marinho verde não é um amarelo parece um mostarda nessa outra cor olha a quantidade a calça que ela parece um tipo um veludo só que ele é quente né mas eu acho que a calça que ela parece um veludo só que aqui tá dobradinha já vi tudo tá vendo aqui tá dobradinha e ele tá no cabide ó olha vendo isso aqui é um tipo um casaco blazer só que aconteceu bem quente só tem essa cor que eu por 39 99 só achei essa aqui também tem vendendo meia só cinco e 99 também três pares de meia tem várias cores está ó 9 não sei que achei carro 9 99 não sei mais o que é caro que é barato né gente fala sério mas eu prefiro comprar uma blusa vestido nem do que isso não sei 5 99 masculina aquela meia mais alta não tem que na tela na canela olha a quantidade que tem que pra criança 4 99 pequenininha em vários tá vendo 4 99 a loja bem legal mas não é grande tá nem metade da mãe da loja do outro é 19 99 essas algumas bolsas que tem aqui achei bonita tá gente essa aqui ó mas o marinho achei muito bonita essas outras que eu já mostrei antes colocar aqui de novo e aqui tem umas sacolas por 14 e 99 só sacolinha boa pra ir na piscina né na casa das amigas a coloca as coisas das crianças além aqui aquelas meninas que é uma dessas 3 e 99 todas essas essas cores aqui e aí gostaram de dar uma olhada aqui conhecer essa loja que estão me pedindo tanto pra mim filmar agora seja sabe que vocês vão encontrar por aqui tá você gostou desse vídeo gente curte comenta compartilha me ajuda a galerinha divulgar o canal a vamos aumentar nossa família viajar muda tudo o que vocês acham em um beijo enorme coração de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau tchau